Salve galera, Alex Dex na área, beleza? Tudo bem? Nossa cara, eu não tô acreditando, mano Não acredito, vocês não acreditam pra onde que eu vou, mano Vocês não acreditam pra onde que eu tô indo, mãe Eu também não tô acreditando, véi Nossa, mano Alex Dex vai pra Disney, mano Uhul Que firmeza, mano, eu vou pra Disney, mano Eu vou pra Disney Ai, ai Pra quem não sabe, cara Disney é o nome da favela que tem aqui na minha cidade Música Música Aê galera Eu vou pra Disney Desculpa, brincadeira Às vezes eu paro E penso Cara, pra que tanta zoeira assim, hein? Pra que tanta zoeira? Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que tá seguindo o canal da Alex Dex RF900 Gogo Power Rangers Ah, peraí What the fuck Was that shit, bro? O que que eu tô falando, mano? Eu tô variando hoje, cara Eu tô indo ali, cara Tem uma lojinha de doces 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 Chocolates Guloseimas E tudo lá custa um real Salgadinho Tipo aqueles Elma Chips Que custa quatro reais Cinco Então, é tipo aquilo Só que lá é um real Vamos que vamos, galera Tamo junto Ah, Alex vai pra Disney, então, né? A favela Nem tem essa favela aqui É só zoeira Tamo junto, meus amigos Nossa, mano Aqui esses dias na minha cidade Tem um calor Insuportável Tá difícil de sair de casa Na verdade, até de noite Até de noite Dentro de casa Tá muito, muito calor Mas faz parte É o verão Estamos aí quase finalizando 2018 E é isso aí Galera tá falando aí Pro Alex Dex Fazer o top speed Dessa moto aqui RF900 Não vai dar não, irmão Por enquanto, não Eu não tenho coragem De colocar 260 280 Igual galera aí Chega Mas eu vou dar uma aceleradinha Assim, é lógico Né? Também se eu não acelerar A moto não sai do lugar Mas hoje eu tô comediante, hein? Ai meu Deus do céu Tamo junto, galerinha Vou encerrar o vídeo aqui Mentira Mentira Eu vou parar ali Pra comprar Fazer minhas compras De guloseimas Doces Salgadinhos Na hora que eu for voltar Pra casa Eu falo mais um pouco Nossa Que calor É tão calor, cara Que cachorro na bunda soa Né, mano Nossa, é foda Viu Alguns aí vão entender Valeu Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Salve tio Lu Sandro da Cala 7 Vamos que vamos Daqui uns dias galera Eu vou estar pegando rodovia Porque agora Que eu consegui pagar o documento 2018 dessa moto Pra quem não sabe Eu estou com essa moto aqui faz dois meses E o 2018 não estava pago E eu fui pagar Deu quase 600 reais Mano Aí não é todo dia que a gente tem 600 reais né Não é todo dia Tive que esperar um pouquinho Mas aí Agora eu consegui pagar Não é fácil Mas a gente corre atrás Vai R.E.F.E. Gol É vai Abusa pra ver Fala aí na cidade que vocês moram hein galera Também tem essas lojinhas de Doce É bobeira mano É bobeirinha Doce Salgadinha Essas coisas de um real tem Sem ser vencido É isso aí Eu mostrei algumas imagens lá Mas não Tudo é lógico Vamos que vamos Deixa seu like aí Se inscreve no canal da Alex Alex Dex Estou errando meu nome mano Eu ia falar Alex Sex Não não é Sex É Dex mano Tem um probleminha Ai que zoeira Galera Então valeu Deixa seu like aí Alex da Disney Uou Ai ai Vai que vai Fui Eita rua ruim Abraço